Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima sempre trazendo pra você temas bacaninhas que fazem diferença no nosso dia a dia uma alegria poder contar com a sua companhia todos os dias não apenas aqui no Cabeça pra Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão graça e paz pra sua vida, que você possa ter um ano novo abençoado que você possa usufruir da graça e da misericórdia de Cristo em todos os dias com muita, muita alegria vocês sabem que nesse início de programa eu gosto sempre de registrar aqui o meu agradecimento a você, querido semeador de Boas Novas você que é tão especial, que tem entendido a missão da Boas Novas que tem entendido que nós não somos apenas uma televisão pra fazer entretenimento mas que nós estamos aqui pra divulgar Jesus, pra levar o amor de Jesus a toda criatura e eu sei que você se regozija também quando a gente recebe as mensagens que garantem que a nossa programação, que a Boas Novas tenha abençoado vidas portanto, que o Senhor também te abençoe, te guarde, que ele possa te retribuir porque ele é o único que pode fazer isso toda a tua visão de semear no reino de Deus graça e paz a todos vocês que nos acompanham hoje aqui no Cabeça pra Cima gente, a gente vai falar de um tema que é, na minha opinião, assim, muito delicioso vamos falar de teatro, na verdade a arte do teatro é uma arte milenar uma arte das mais antigas que existem, né, na história da humanidade é arte viva e como tal, uma arte que ela facilmente toca mentes e corações por isso mesmo, é um elemento extraordinário pra proclamação do Evangelho de Cristo no programa de hoje a gente vai conversar sobre teatro cristão e a gente quer entender um pouco mais como que esse elemento, o teatro ele pode ajudar e pode ser utilizado no cumprimento da missão que o próprio Senhor Jesus nos entregou de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura veja o nosso informativo o teatro evangélico tem crescido e se aperfeiçoado tem se mostrado aplicável a praticamente todos os ministérios do ensino infantil à evangelização de adultos muitos talentos estão surgindo gente jovem e disposta a fazer um bom trabalho segundo especialistas, nunca houve um interesse tão grande dos evangélicos brasileiros em teatro como nos últimos tempos mais do que nunca estão usando este meio para evangelizar ensinar, edificar e também divertir vários congressos e mostras de artes evangélicas tem sido realizados pelo Brasil todos os anos é isso aí, a gente falando sobre teatro cristão e é muito bom saber que o povo cristão ele tem percebido e tem despertado para a importância, para a efetividade do uso desse instrumento o teatro como elemento de evangelização elemento que pode realmente tocar corações que pode entregar o amor de Jesus de uma forma clara, de uma forma inteligente de uma forma cristã para falar sobre teatro cristão tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje o Ramon Belan ele que é ator formado em artes cênicas e também pós-graduado em arteterapia muito bom ter você aqui é um prazer mais uma vez estar podendo participar aqui do Cabeça pra Cima, Celeste obrigado pelo convite isso aí, falar de teatro cristão é um prazer muito grande para nós que fazemos parte desse movimento teatral falar da cultura, do teatro, da arte é sempre uma felicidade muito grande e eu fico muito feliz que a cada dia as portas têm se aberto há um tempo atrás quando eu falo há um tempo atrás isso há cinco anos atrás isso era muito restrito em algumas igrejas em alguns lugares existe um certo preconceito com a classe artística teatral dentro das igrejas ainda devido à história mesmo do teatro em si hoje em dia não as pessoas vêm com bons olhos pelo fato, eu acho, de poder ver através do teatro o que realmente acontece ou ludicamente acontece e pra nós que fazemos parte desse movimento cultural teatral é sensacional poder estar aqui num lugar como esse num canal falando pra milhares de pessoas que estão aqui nos assistindo sobre o que nós fazemos de melhor e fazemos de todo o nosso coração e que bom estar aqui que bom ter você aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão até desse preconceito que eu acho que se já foi difícil de um modo geral o reconhecimento da importância do ator do artista desses veículos de comunicação inclusive do teatro imagina dentro das nossas igrejas o reconhecimento disso e a percepção da importância disso tem uma série de consequências positivas que a gente já já quer trabalhar um pouquinho mais com vocês antes eu quero apresentar também a Cíntia Amaro Cíntia ela é líder do grupo de teatro e coreografia Anunciarte obrigadíssima por estar aqui com a gente obrigada pelo convite muito bom estar aqui isso aí uma menina parece que eu já tenho 22 anos ó já tenho 22 uma menina Cíntia né aí que coisa boa né você já envolvida com essa questão né de teatro cristão é trabalhando nesse segmento é muitíssimo obrigada mesmo por você estar aqui com a gente viu poder conhecer o teu trabalho obrigada obrigada pelo convite eu não sou formada em artes cênicas nunca fiz um curso já fiz oficinas mas mesmo assim a gente vê o teatro como exatamente o que ele falou uma ferramenta vários lugares que não abririam as portas pra gente ir pregar a palavra abrem as portas pra quando a gente levar a gente vai levar um grupo de teatro uma coreografia aí o pessoal já deixa já abre a porta é muito melhor é isso aí a gente fala e fala muito bem né e consegue chegar e falar muito bem deixa eu apresentar pra vocês também o Vitor Merlin Vitor ele é ator do grupo Anuncia Arte tá aqui com a gente hoje muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente querido um prazer estar aqui e obrigado pelo convite isso aí você também aí né já começando nesse mundo de teatro o que que te motiva o que que te atraiu pra essa coisa do teatro bom é a forma como o teatro ele é como ele consegue evangelizar as pessoas também é pregar o evangelho e também porque é uma arte que eu sempre gostei e é muito boa também é isso aí né a gente o teatro ela é de fato uma das artes mais antigas da humanidade né porque é lá pela mímica pela fala pelo gestual as pessoas conseguem transmitir mensagens e a gente ter essa percepção disso de usar isso como instrumento né de proclamação do evangelho de ver como a gente pode chegar onde talvez de uma outra forma jamais se chegaria né mas de repente com uma peça com uma encenação etc você consegue e você deixa lá a sementinha do evangelho né a sementinha do evangelho isso é muito muito precioso né é é vocês percebem ainda existe preconceito ainda existe assim essa coisa do preconceito no nosso mundo cristão é é no nosso mundo evangélico eu vou trazer até mais para o nosso mundo evangélico mesmo com relação a essa questão do teatro eu acredito que ainda sim existe um preconceito é na verdade não é o preconceito racial não se compara a isso é um preconceito estabelecido pela pela instituição igreja assim mas esse preconceito ele só vai até a página 2 né a partir do momento que é iniciado um trabalho evangelístico através do teatro através de uma pantomima ou através de um trabalho na rua muda-se a visão porque é todas as pessoas que assistem um espetáculo cristão ou que de alguma forma ele tem um cunho evangelístico de falar do amor de Jesus de várias formas inclusive eu sou eu sou fruto de uma peça teatral cristã eu já era ator comecei a trabalhar com teatro assim como o Victor com sete anos de idade e era ateu nessa época ateu desde então e quando eu cheguei morar quando eu vi morar no Rio de Janeiro há 14 anos atrás eu fui convidado para assistir uma peça de teatro numa igreja e se tivessem me dito que era uma igreja eu não teria ido porque eu não entrava nesses assuntos de igreja de religião entre outros né pelo fato de de não querer me meter com religião em nenhum aspecto e pelo fato de ser ator então era pra mim eram universos distintos né era o preconceito e aí eu fui pro intermédio de uma amiga e cheguei lá foi o dia que Deus separou acredito pra tocar no meu coração de uma forma que nunca tinha acontecido antes e isso mudou completamente desde então eu parei de trabalhar com teatro secular que é o que a gente intitula né teatro secular que é o teatro paralelo que as pessoas assistem o tempo todo e comecei a me dedicar com tudo que eu sabia fazer com tudo que eu tinha aprendido tudo que eu tinha estudado tudo que eu tinha me dedicado a fazer isso pra Deus entrei no ministério comecei a viajar 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 integralmente tava integral no ministério comecei a aprender muito me dedicar muito e vendo essas coisas assim dentro da igreja o quanto a gente as vezes era mal recebido quando chegava pra fazer uma peça ou pra fazer alguma coisa e o quanto a gente era bem após o término né porque as pessoas ainda tem aquela falsa ideia de mas teatro mas a palavra é tão melhor parece que a gente só prega a palavra se for um pastor no culto falando ali quando não é as vezes uma encenação ela põe lá e leva a palavra de uma maneira muito mais forte muito mais muito mais efetiva como é que você como é que surgiu o Anunciarte como é que surgiu ele e como é que você tem tocado a participação então já existia um grupo de teatro na nossa igreja até isso que eu ia comentar a nossa igreja ela apoia muito o teatro sempre apoiou a primeira igreja batista de Copacabana uma ótima igreja é muito bom então ela sempre apoiou o teatro eu nunca vi dentro da nossa igreja assim um preconceito e as outras igrejas que a gente vai apresentar também sempre nos receberam muito bem até porque geralmente quem chama a gente pra apresentar é que foi na nossa igreja num dia de uma peça viu achou boa e chamou a gente pra ir em outras igrejas então eu nunca senti esse preconceito que eu acho mais é quando você fala assim você é ator aí as pessoas já acham que é um mundo porque realmente esse mundo infelizmente das artes hoje em dia ele tá bem contaminado mas lá na nossa igreja existia um grupo de teatro que era pra adolescentes e aí por motivos pessoais as pessoas que estavam na liderança saíram e eu participava eu e as minhas amigas e aí quando todo mundo saiu eu fiquei poxa eu gostava tanto de teatro eu fiquei orando e aí eu senti Deus falando que era pra eu assumir aí eu falei ah Deus sou muito nova eu tinha 19 anos na época eu sou muito nova como é que eu vou assumir um grupo um ministério uma coisa assim mas aí Deus foi insistindo e ele me deu um amor muito grande por isso então aí eu comecei e tava eu uma amiga minha e mais sete crianças porque eram os irmãos de nossos amigos então era assim só a gente que era irmã de amigo não tinha mais ninguém de fora e aí desde 2013 começou com crianças aí foram entrando mais crianças e entrou mais adolescentes agora a gente já tem separado o grupo das crianças e o grupo dos adolescentes já estamos quase em 70 pessoas uau isso já é uma companhia de teatro isso já é uma companhia de teatro que coisa boa né e é muito bacana porque a gente louva a Deus a própria visão do pastor Vitor né no sentido de poder entender que é os instrumentos eles são importantes pra gente poder tocar corações né importantes como que a palavra chega e trabalha isso e abrir permitir que os talentos de vocês sejam utilizados dessa forma pra levar o nome de Jesus a todas as pessoas é de fato uma bênção e uma uma questão extraordinária você trabalha no Anunciarte também trabalha né eu não diria trabalho porque na verdade é um prazer provoquei provoquei é assim pra quem gosta de teatro dança e ainda tá com isso anunciando o evangelho é não é um trabalho não precisa de nada de recompensa porque a recompensa já são os sorrisos no rosto de cada um e Jesus no coração de cada um também você pensa seguir carreira você pensa em estudar se aperfeiçoar nas artes cênicas pra continuar divulgando Jesus através da arte seatral o que eu pretendo é assim eu sempre pretendia ser ator eu sempre queria ser ator o que acontece é que tem aquela questão do preconceito que os ator não tem uma boa renda às vezes né ainda mais quando você faz trabalho voluntário mas assim eu sempre quis seguir porque é o que eu gosto e não tem outra coisa que eu consiga me ver fazendo que coisa linda que coisa linda que coisa linda e aí esse preconceito ator não tem boa renda não então isso é uma questão muito antiga também eu acho que eu acho que o fruto financeiro ele parte também a partir do momento do quanto você se dedica e do quão você se dedica eu acho que tudo é uma consequência natural do seu trabalho mas o que eu fico impressionado e o que está me impressionando aqui também é é um detalhe muito importante por que hoje o preconceito ele está ficando de lado porque as pessoas elas começam a se dedicar muito muito novas então assim a qualidade do trabalho que é apresentado hoje ela tem um nível profissional diferenciado do que se fazia antes perfeito concordo entende então assim por exemplo quantos anos você tem Vitor? tenho 13 o Vitor tem 13 anos eu comecei com 7 as pessoas tinham a falsa ideia de montar pecinha ah vamos fazer a junta 3, 4 e vamos fazer uma pecinha e hoje em dia não existe mais isso hoje em dia como é que é o seu ministério? 70 aí? quase 70 60 e 60 pessoas que elas se privam de um final de semana para estar em algum lugar produzindo preparando procurando saber procurando se informar então eu acho que tudo isso conhecimento ele gera maturidade a maturidade ela gera aperfeiçoamento e eu acho que a qualidade do trabalho que hoje é mostrado nas igrejas é diferente do que se via antes então com isso a gente está ganhando espaço a gente está ganhando as pessoas começam a olhar para a gente porque antigamente quando eu comecei a fazer teatro na minha época a teoria era visto como o cara que tentou fazer de tudo e não deu certo mas hoje isso não é mais assim não é tão mais assim é lógico que tem toda uma exceção mas é isso aí eu já preciso do meu primeiro intervalo vou para o intervalo e volto mas eu queria trabalhar um pouquinho mais com vocês começando o próximo bloco também falando exatamente sobre essa questão da preparação da capacitação da profissionalização no sentido do aprendizado das artes mesmo da técnica porque eu também acho que isso é um diferencial importantíssimo para que a gente possa aperfeiçoar essa arte do teatro no mundo cristão e cada vez mais transformar isso numa potente ferramenta de proclamação do evangelho cada vez mais cada vez mais e desenvolvendo e aproveitando o talento de gente como vocês todos que estão aqui porque sem dedicação sem aperfeiçoamento as coisas efetivamente não proliferam mas eu vou para o intervalo e a gente volta já já vamos lá isso aí gente hoje a gente está falando aqui de teatro cristão um instrumento e a gente está trazendo com essa ênfase mesmo para a gente entender um pouco mais e melhor como que isso é uma ferramenta poderosa na proclamação do evangelho de Cristo o teatro assim como a televisão como a rádio são veículos são coisas que enfrentaram muito preconceito no meio cristão vistos como coisas do diabo e não como instrumentos que pudessem ou ferramentas que pudessem ser usadas nesse campo da proclamação do evangelho mas as coisas todas elas são de Deus e quem nos deu talento quem nos deu a arte quem nos deu essa possibilidade foi o próprio Senhor Jesus e a gente não vai abrir mão dele não ele não vai entregar aquilo que ele deu para a gente e a gente vai sim buscar usar cada vez mais para engrandecimento do reino de Deus para abençoar vidas você ouviu a história que ele contou aqui de entrar numa igreja de repente ver uma peça e um cara que não acreditava em Deus que era ateu de repente ali ó aquela sementinha é colocada e ele hoje está aqui falando de Jesus falando de Jesus e dizendo foi através do teatro foi através de uma peça que a gente efetivamente começou o que que você queria te ouvir um pouquinho Cintia o que que você acha que é ainda a maior barreira para essa questão do trabalho né você está numa igreja é uma benção especial você está numa igreja que incentiva que abre espaço essa questão toda isso não é uma realidade é tão ampla assim vem crescendo mas não é mas como é que você já enxerga as principais dificuldades para o desenvolvimento e crescimento do teatro cristão aqui no nosso país olha eu acho que a maior dificuldade é dedicação porque assim muitas vezes o teatro ele precisa de dedicação você precisa ensaiar o texto precisa ensaiar o roteiro a coreografia precisa ensaiar os passos então principalmente quando tem música também precisa ver o tempo e às vezes até o nosso grupo de criança adolescente mas mesmo ele já tem hoje em dia uma vida corrida e acaba priorizando algumas vezes priorizam estudos já não tem prova aí falta na semana da peça da apresentação da peça e isso pra mim você vê como o teatro além de ser uma ferramenta importante como uma prioridade se você assumiu aquele compromisso tem que se dedicar então eu acho que às vezes o teatro porque ah é só um teatro aí fica acaba ficando em segundo plano algumas pessoas ainda não entendem a dedicação que precisa o compromisso de estar lá toda semana ensaiando decorando o texto essas coisas porque às vezes a gente acha bacana um ator de sucesso alguém que se destaca faz bem isso faz bem aquilo mas a gente não tem noção do que está por trás do que é necessário em termos de dedicação de trabalho de ensaio de tudo pra você chegar e fazer uma peça chegar e fazer uma apresentação chegar a perfeição do espetáculo eu acredito exato já existe alguma coisa mais profissional porque a gente está falando também o teatro cristão dentro da igreja eles são exemplos de trabalhos absolutamente voluntários existe alguma coisa já mais profissional algum grupo incentivo mesmo para o crescimento do teatro cristão de uma forma mais estruturada hoje em dia sim hoje em dia existem companhias profissionais que trabalham com teatro profissional dentro e fora das igrejas inclusive eu faço parte de uma que é a companhia teatral GV entre outras que é o Giovanni Si são muitas outras companhias que ao longo desse tempo vieram surgindo com trabalhos muito bacanas assim e não só no teatro como no cinema como nas televisões com webséries etc e tal então assim isso está tomando uma proporção muito legal e pra nós é porque assim na minha visão estar hoje numa TV evangélica falando do teatro evangélico isso pra nós é como é um salto muito grande os meios de comunicação que hoje também fazem a maior diferença o Youtube que ajuda muito os veículos que a gente tem de comunicação e pra difundir a nossa forma de se comunicar isso ampliou muito o nosso leque de opções então o que antes pra nós era uma barreira porque eu acredito que todo movimento cultural teatral ele também não pode estar restrito à igreja pelo contrário ele tem que estar acontecendo fora da igreja porque é fora da igreja que a gente vai alcançar pessoas né então eu acho que diante de tudo que se vê hoje do que acontece hoje que vocês que estão começando agora e mais uma leira de pessoas que estão nos assistindo também continue a investir nisso a investir com potencial ainda que você não veja a questão do tempo como você disse é uma questão que de fato o tempo dedicação ela é uma questão prioritária pra nós mas se você tiver dois que querem investir de verdade esses serão seus motivos né então a gente tem mil motivos pra desanimar mas isso não pode te fazer parar porque o nosso sucesso depende da nossa dedicação é verdade é verdade Cíntia como que você quais são as tuas expectativas por exemplo assim você olhando pra frente olhando pro futuro quais são as tuas expectativas com a anunciarte o que que você sonha em termos de futuro com a sua já companhia de teatro bem são muitos sonhos a gente tem um calendário todo ano a gente pretende fazer uma vez por mês num lugar fora da nossa igreja a gente faz sempre orfanato ou faz lar geriátrico que recebe a gente muito bem porque os idosos gostam do contato com as crianças e as vezes assim a gente vê que lá é o último momento talvez que um idoso tenha de estar tendo contato com a palavra mas eu sonho em ir pra outros lugares como centro de recuperação esse ano a gente vai começar o trabalho na escola a gente já começou fez uma vez em 2016 e 2017 eu espero que a gente consiga em mais escolas a gente já foi em algumas já liberaram pra gente só marcar então eu espero que a gente consiga alcançar mais lugares principalmente aqui perto aqui não né lá perto da nossa igreja lá em Copacabana pra que a gente possa realmente fazer a diferença então eu espero um dos meus sonhos assim é conseguir entrar em outros lugares novos além dos que a gente já vai em abrigo orfanato e que o grupo cresça também a gente tem hoje uma pessoa só que é jovem é estudou adolescente ou criança e eu gostaria também que os jovens da nossa igreja participassem mais que eu acho que eu acho que as vezes por verem tantas crianças acabam não levando tanto a sério eles ficam mais assim de longe que realmente quase 70 crianças quando você chega assim assusta mas é muito é muito é mas assim eu espero que os jovens da nossa igreja também participem mais então esses são os meus principais sonhos vitor como que a tua família vê essa tua essa tua orientação essa tua vocação pro teatro como é que eles enxergam eles acham é uma coisa periférica é uma participação que você faz na igreja ou é isso que você colocou né de um sonho de se aperfeiçoar de se desenvolver como é que eles enxergam eles me incentivam muito demais e eles estão sempre me colocando em oficinas cursos isso é muito legal e e e me incentivando a continuar com isso mas não na área de de profissionalização eles não assim não não querem que eu que eu continue isso e tome isso pra minha vida inteira né mas eles me incentivam demais pra que eu cresça no teatro na igreja e tudo mais e no nosso grupo por curiosidade porque a gente está falando que essa é uma questão né efetivamente essa é uma questão a gente fala do preconceito que ainda existe sobre a profissão do ator é é e esse ainda é uma barreira e algo que a gente precisa quebrar com relação a essa a essa questão porque profissionais atores profissionais cristãos eles vão dar é vão dar o tom e vão fazer com que essa arte possa crescer cada vez mais possa se expandir e isso possa ser usado de uma forma mais efetiva né é a sua família como que se posiciona a Cíntia a minha família me apoia demais o meu pai ele é responsável pela iluminação pelo áudio ele faz tudo minha mãe toca eles liberam a casa pra levar as crianças pra ensaiar ou pra gente quer fazer um encontro todo mundo aí eles botam no play mas eles me apoiam demais é minha irmã é o meu braço direito se eu preciso se alguém faltou na peça enfia ela hoje mesmo a gente apresentou uma cantata e aí a menina que ia fazer Maria de José faltou eu falei ah Clarice você vai fazer então ela sim ela faz tudo ela ensaia as meninas da dança ela a minha família toda me apoia os meus avós sempre que tem uma apresentação eles voam na nossa igreja o apoio é muito grande e você e se você decidisse seguir carreira nesse segmento eles te apoiariam porque os pais do Victor estão dizendo assim ó tá tudo muito bom tá tudo muito bem mas não é isso que você vai escolher pra sua vida ainda tá nesse pé né ainda tá nesse pé você tem esperança que mude? eu eu espero que mude um pouco né tá certo eu posso eu posso entrar em outro ramo também porque tem outras coisas que eu também gosto né e nessa parte eu concordo com eles mas assim eles me apoiam que eu continuo com o teatro mas não como principal isso eu concordo com eles perfeito perfeito tá escolhendo ainda tá em processo de escolha de vida e mas eu fico imaginando até que se você escolher seguir uma carreira de teatro é também esse apoio pode surgir né a partir de que isso seja um propósito e uma vocação e um direcionamento concreto de vida mas se tu escolhesse esse segmento olha eu acho que o meu pai ele a princípio apoiaria sim a minha mãe eu acho que ela pegaria assim um papel eu mostraria todos os contos ia jogar um meio que um balde de água fria em cima de mim mas assim ela entendendo que aquilo vem de Deus eu acho que no fim ela me apoiaria mas ela ia antes tentar assim falar olha tenho certeza que é isso é isso que você quer mas eu acho que o meu pai é poeiria é uma tendência é tendencioso isso né a super proteção dos pais a questão de porque desde a essência desde o início o teatro quem fazia teatro lá no começo do início de tudo eram ciganos bandidos ladrões então e isso veio atravessando gerações até os dias de hoje então assim quando se fala ah eu quero ser ator meu filho mas vai vender cachorro quente cara ator não ator é ruim então hoje tá mudando isso até essa visão tá mudando a questão da profissão ator o ser ator no meu caso que sou ator desde sempre vou ser ator pra sempre porque eu não sei fazer outra coisa é poder ter o privilégio de se colocar no lugar de pra fazer coisas e mexer com a emoção das pessoas eu não consigo descrever qual é a sensação de um médico quando consegue salvar a vida de uma pessoa ou de um juiz quando consegue defender uma causa que ele tanto defende ou que vai de encontro mas eu acho que a sensação de estar realizado é a mesma independente se é ator ou se é médico ou se é diretor juiz até jogador de futebol eu acho que a gente tem que se sentir bem com aquilo que a gente faz independente de qual segmento verdade e a gente está falando aqui de resultado resultado do trabalho que se faz por exemplo aqui a gente eu tenho o privilégio eu tenho e agradeço a Deus a escolha que ele fez de eu poder estar aqui apresentando um programa como Cabeça pra Cima numa emissora cristã onde a gente tem a possibilidade de tocar vida de entrar na casa das pessoas e tocar pessoas que a gente não tem a menor ideia e de repente resultados que a gente vê uma mensagem que você recebe pra dizer isso olha hoje eu estava assim absolutamente destruída e de repente uma palavra que você disse muito obrigada muito obrigada porque isso mudou o meu dia isso deu uma nova direção e é a mesma coisa que vocês fazem às vezes a gente não tem a noção do resultado do trabalho da gente de uma forma concreta mas é um trabalho que alcança alcança muitas pessoas e ele abençoa muitas e muitas vidas e eu acho legal a gente poder comentar o seguinte todo o preconceito que se enfrenta nesse campo nesse campo do teatro na vida de atores essa coisa toda mas quem vai quebrar essa história são vocês são vocês podendo trabalhar e trabalhar no mundo que envolve toda essa coisa do glamour e etc do teatro porque envolve e muitas vezes quando as pessoas começam a ter fama muda a cabeça a história é outra e você esquece o chamado esquece o dom e começa com a vaidade mas a gente saber pra que a gente está ali a quem que a gente está servindo faz toda a diferença eu tenho toda a esperança que gente como vocês vão mudar essa história vão mudar essa história e vão fazer com que o ator ele seja visto na essência do que ele faz se não nesse preconceito da profissão vou acompanhar quero ver aí qual vai ser a sua escolha de carreira futura viu por enquanto eu preciso ir pro intervalo e a gente volta já já pra continuar falando aqui do teatro cristão vamos lá hoje a gente está aqui conversando com vocês sobre o teatro cristão a gente está buscando mostrar como é importante essa ferramenta do teatro pra proclamação do evangelho de Cristo e pra isso a gente está trazendo aqui gente que faz olha só que perfil de idades que a gente tem aqui um veterano estudioso do teatro aí né que tem se dedicado pra isso e que tem uma história linda de se converter de conhecer Jesus a partir do próprio teatro e a partir daí usa essa ferramenta pra poder é é levar a palavra de Deus a tantas outras pessoas né a tantas outras pessoas e jovenzinhos aqui que começam a sua carreira uma jovem aí que é é tocada pelo Senhor não deixa cair uma peteca e começa tomar frente né de um grupo dentro de uma igreja e trabalha pra que esse instrumento ele permaneça Cíntia o pessoal tá querendo saber uma coisa de você tá querendo saber é se você o que que você estuda né você já falou que você não tem estudado teatro você tá fazendo isso por uma intuição aí desenvolvendo um dom mas você o que que você estuda a galera tá querendo saber eu estudo medicina tô há dois anos de me formar uau todo mundo quando eu falo fala nossa eu estudo medicina e ainda tem um grupo de teatro eu vivo a base daquele versículo buscar é primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas Deus vai cuidar amém amém é muito tempo mas é uma coisa assim que a gente vê os frutos a gente vê as pessoas se convertendo a gente vê as crianças crescendo com Deus sendo um instrumento então assim a recompensa não dá nem pra descrever verdade e você pensa fazer teatro já pensou em algum momento em estudar é pra se aperfeiçoar em arte sim eu eu já fiz algumas oficinas eu pretendo fazer um curso de teatro porque tudo que eu vejo que eu faço técnica com ele essas coisas ou é que pessoas que trabalham com teatro que vem nos ajudar ou eu procuro tudo na internet no youtube hoje em dia a gente tem um acesso fácil você pega técnicas pra treinar improviso pra treinar voz então isso tudo eu busco na internet mas eu quero fazer um curso de teatro pra poder passar aperfeiçoar passar pra eles pra que eles também a gente possa fazer um trabalho cada vez melhor né pra eles eu já me coloco à disposição do grupo pra ir lá fazer uma oficina tá ótimo vamos sim vamos sim fazer um trabalho bem bacana lá porque realmente né Ramon essa questão de você conhecer a técnica de você conhecer o teórico né da interpretação faz toda a diferença faz muita diferença faz diferença uma pessoa que tem interesse em trabalhar com teatro como faz pra entrar numa companhia de teatro por exemplo na nossa companhia no caso o ideal é que ele seja um ator né já formado mas em outros casos por exemplo ele é de uma igreja o ideal é que ele procure um ministério né de artes se não existe um ministério que ele inicie esse ministério e que ele tome a frente disso de buscar pessoas que tem a mesma vontade o mesmo interesse e daí fazer como a Cintia faz buscar informação no youtube trazer pessoas que façam oficina que vão dar conhecimento que vão ampliar o leque de informações desse ministério sendo apoiado pela igreja muito legal que é o seu caso não sendo apoiado pela igreja que tome as rédeas e continue fazendo da mesma forma né porque a gente não pode ser freado por pessoas que as vezes não estão dentro da mesma visão que a gente é óbvio que sem desrespeitar a nossa liderança tudo dentro de ordem e decência né mas tomando as rédeas pra conduzir um movimento sem agredir ninguém sem impactar sem desrespeitar ninguém o que é o mais importante porque se todos nós se juntarmos pra um movimento que é o único que é adorar o nome do senhor e falar do amor dele pras pessoas eu acho que não tem como as pessoas pedir pra parar ou não ou não vamos fazer vocês vão ter que me engolir é tipo assim né você vai acabar digerindo e não é legal e vai ver um trabalho ou outro e vai gostar e vai abrir porta e uma coisa puxa a outra né agora eu fico eu fico assim muito feliz quando eu vejo ela falando que eu vou pra internet eu busco e eu fico vendo assim o que é o que hoje é a minha minha real preocupação celeste eu não sei se da grande maioria é que na antiguidade existiam os grandes nomes do teatro né como Grotovski como Brechin como Stanislavski e outros grandes nomes que a gente ouve falar que a gente estuda todo mundo que faz arte cênica hoje vai falar vai ouvir falar desses nomes mas a minha real preocupação é quem serão os nomes de agora pro futuro então assim eu 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 não me considero quem sou eu mas eu quero ser um desses nomes no futuro eu decidi que eu preciso usar o meu ministério e quero contaminar vocês com isso que a gente precisa usar o nosso ministério pra ser essas referências do futuro né porque hoje a gente tem eles mas quem quem serão os próximos que virão depois de nós né então que sejamos nós mesmos essas referências pra essas pessoas ao invés do Brett ah legal o Brett tinha uma teoria legal a Grotovski tinha uma teoria legal mas tinha o Ramon tinha a Cintia tinha o Vita etc então nós precisamos tomar a frente disso e desenvolver a nossa técnica dentro do que já existe trabalhar as nossas técnicas melhorar ampliar o nosso leque de conhecimento pra gente ter o que oferecer e eu acho que assim você está colocando uma coisa que é muito importante porque a gente está vivendo vocês estão vivendo num tempo de mudança um tempo de transformação um tempo de marcar gerações né um tempo de mostrar que o teatro é um instrumento precioso poderoso né nessa missão que o próprio Senhor Jesus nos ordenou é um instrumento poderoso pra pregar o evangelho né e vocês estão se colocando aí numa brecha né num local pra dizer assim pô mas teatro que que é isso vai fazer medicina que é muito melhor né teatro não é teatro né não pode ser a coisa principal da sua vida mas poder sim ser pessoas que vão marcar uma geração né fazer diferença e mostrar que é uma profissão digna uma profissão honrada uma profissão que ela chegará a ter a sua retribuição inclusive financeira é adequada que permita que pessoas possam dedicar as suas vidas integralmente pra esse tipo de trabalho abençoando vidas né abençoando vidas através do teatro é isso aí gente eu preciso ir pro nosso último intervalo pro nosso último intervalo e aí a gente volta pro bloco final com as nossas mensagens finais tá bom vamos lá gente é isso aí a gente está conversando aqui sobre o teatro cristão e a gente também quer mostrar pra vocês um pouco né dessa realidade do teatro cristão e eu quero começar esse bloco apresentando pra vocês uma esquete desse grupo né do 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 anúncio arte porque eles ganharam um prêmio né no concurso foi o prêmio é é no concurso de arte do festival de cinema cristão que aconteceu agora esse ano aqui em outubro né no Rio de Janeiro e eles foram premiados né ganharam o prêmio e vocês vão ver um pedacinho aí da esquete vencedora nesse concurso vamos lá coitado esse sim foi um bom homem apoiado além de ser homem eu era bom é Amadeu os bons sempre vão antes não é o seu caso né velha unha de fome vai ficar aqui na terra mofando a vida inteira e aí cara que furada hein já que você bateu as botas será que poderia emprestar o carro pra você com umas gatas nem morto e olha o cara tá legal tá legal Amadeu amigo velho lembra-se de nossas farras e agora quem vai farrear comigo calma Clemente assim você me mata de tristeza mas Amadeu você já não está morto eu sei cabeção é força de expressão calma Amadeu em breve todos os seus problemas irão acabar é mas eu não sei se eu não sei se queria que eles acabassem assim é difícil mesmo meu amigo mas saiba que eu sempre estarei no seu lado até o fim então Amadeu como você está estou bem doutor mas eu estive pensando eu estou morto não estou então depois do meu velório eu vou ter que entrar no caixão mas depois que a tampa dele se fechar o que vai acontecer comigo ora Amadeu você sempre foi um homem bom honesto e religioso é claro que você vai pro céu é mas quando eu ia à igreja eles me ensinavam tudo mas acho que não me prepararam para morrer é Amadeu eu também não sei muito dessas coisas mas eu me lembro que quando eu era pequeno a minha mãe me contava essas histórias da Bíblia e ela sempre falava que o único caminho para a salvação é Jesus Cristo não precisa pagar porque ele é de graça mas eu tenho certeza que não possui essa passagem calma Amadeu você pode conseguir agora mesmo você tem? então me arruma logo já é hora de partir aliás é sempre hora de partir é preciso estar com a passagem em mãos para conseguir essa passagem é muito fácil basta você assumir os seus pecados e também que é um homem que não presta e pedir para Jesus morar no seu coração mas é só isso é tão simples assim não precisa fazer mais nada sim Amadeu Deus nos ama tanto que ele fez a parte mais difícil por nós mas se eu estou morto como é que Jesus vem morar no meu coração? olha Amadeu todos aqueles que não tem Jesus Cristo no coração estão mortos para Deus e quando ela aceita ele para si mesmo ela significa que ela passou da morte para a vida quem não tem Jesus e não tem um relacionamento com ele não tem um propósito de vida não tem algum motivo para estar vivo vive procurando mas nunca acha vive morto mas quando essa pessoa acha Jesus e aceita ele no seu coração descobre um amor e uma alegria gigantesca sabe de uma coisa? eu também não tenho Jesus no coração eu não conheço ainda Deus intimamente calma aí vem cá por favor ai meu Deus não pode ser vem você também por favor ai cara não estou acreditando nisso você também não não pode ser estão todos mortos ai meu Deus e agora o que eu vou fazer? ai caramba eu sou novo demais para ainda estar morto isso não é possível então eu quero orar para que Jesus venha morar no nosso coração e nos dê vida olhem vocês também Deus hoje eu confesso que não valho nada e me arrependo de todos os meus pecados e peço que Jesus venha morar no meu coração e peço que ele dirija a minha vida da maneira que ele quiser amém amém amadeu vem cá por favor só para ver como é que você está amadeu você está vivo eu estou vivo vem cá você também vem estão todos vivos é um milagre muito bom muito bom muito bom vai se fazer tá viram a vida do amadeu? quantos amadeus existem por aí não é mesmo? não sabem que estão mortos ficam procurando a vida inteira um sentido para a vida alguma alegria mas não a acham porque a única alegria é do senhor a única que vale a pena ser vivida e eles só vão descobrir isso quando aceitarem a Jesus e resolverem seguir os seus caminhos custe o que custar aí sim eles viverão em abundância muito, 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 muito muito bom muito bom gente que coisa linda que coisa linda porque vocês estão transmitindo uma mensagem de vida de vida abundante né e todos vocês certamente estão vivos porque vocês já tem Jesus no coração né é todos tem Jesus Jesus no coração e quem que vai fazer teatro aí? quem que vai continuar nessa carreira de teatro? todo mundo que coisa boa e vocês acham também sem nenhum preconceito com essa questão da carreira de ator? ou alguém tem preconceito? não mais ou menos mais ou menos mais ou menos olha gente muito obrigada muito obrigada pela participação de vocês aqui porque a gente está falando de teatro e vocês estão mostrando que teatro é vida né e que com teatro a gente pode se pregar o amor de Jesus que vocês acabaram de fazer isso aqui agora viu? muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje tá legal? gente olha obrigada a vocês também que estão aqui com a gente e vocês sentem que coisa linda parabéns pelo seu trabalho parabéns pelo seu trabalho é um trabalho precioso né tanto no sentido da proclamação do evangelho quanto da preparação de tantas crianças e tantas vidas aí é no amor de Cristo né ela estava me dizendo que eu perguntei de quem era o texto né ela estava me dizendo que encontrou na internet e fez uma adaptação e olha que interessante né tudo parte de uma iniciativa só né e quanto quantas pessoas ela conseguiu envolver na igreja dela pra difundir isso e se cada um de nós fizéssemos um pouquinho só olha o quanto de pessoas a gente poderia impactar e o quanto isso poderia multiplicar mais vezes né que você não pare nunca cara profissa né exatamente muito legal muito legal trabalho parabéns pra todo mundo todo mundo nota 10 assim é isso aí é isso aí olha só cadê o Vitor cadê o Vitor que participou aqui com a gente eu quero que você ainda aqui nesse nosso momento final dê uma palavra pro nosso telespectador né de é é sobre tudo que a gente fez aqui e também se despedindo sua participação do programa hoje primeiro agradecer por por esse convite e e e dizer que o teatro continua sendo uma ferramenta muito importante pra evangelismo e que as igrejas elas continuem dando apoio a essa arte e e ajudando também a espalhar o evangelho através dela isso aí quero também olha através de você quero que você leve o nosso abraço os parabéns ao pastor Vitor porque ele é um homem de Deus e que com certeza né ele tá plantando sementes assim preciosas abrindo espaço pra que vocês possam exercer essa arte muitíssimo obrigado pela sua participação obrigada parabéns Vitor isso aí isso aí Cíntia sua mensagem final a minha mensagem é de que a gente se coloque totalmente nas mãos de Deus o que ele tem pra gente porque se for o teatro que ele tem pra gente ele vai fazer todo o resto mesmo a gente tem que buscar a gente tem que fazer a nossa parte a gente tem que se dedicar mas ele que faz a obra ele capacita ele que move o coração das pessoas eu continuo achando que o teatro é aquela ferramenta que eu já tenho visto durante esses três anos que toca as pessoas que quebram do coração que você vê que as pessoas são abertas já abrem portas então é que que todo mundo se coloque realmente à disposição de Deus de tentar coisas novas mesmo que não seja da sua área né é isso aí inovar a gente ter ousadia né porque o senhor ele não deu pra gente espírito de covardia não mas de ousadia de coragem né pra enfrentar as situações adversas Ramon só despedir a mensagem final pra mim foi um prazer poder estar aqui mais uma vez pra falar da da minha arte do teatro é sempre um prazer muito grande estar aqui e eu só tenho a agradecer a Deus pelo prazer que ele proporcionou pelo dom maravilhoso que ele me deu e que vocês que estão nos assistindo que estão nos assistindo que possam ser canal de bênçãos também na igreja de vocês no ministério de vocês na faculdade na escola seja lá onde tiver seja um seja sal seja diferente em atitudes gestos em ações que que a gente possa estar aberto a deixar o poder de Deus a trabalhar através de nós né possamos nos colocar no canal de instrumento sempre é isso aí e quando a gente se entrega a ele né ele faz a obra ele faz isso ele multiplica ele nos capacita de verdade pra fazer aquilo que ele quer que a gente faça né mais uma vez muitíssimo obrigada a todos vocês obrigada galerinha aí que participou com a gente e você sabe cabeça pra cima a gente termina com boa música e ainda o Disco Prezi encerra o programa pra gente hoje Paz Paz Sai do chão pedra pedra na mão gigante sai do chão sai do chão ou"... todos gostam a e anotação a e